Música Quão amáveis são os teus tabernáculos Senhor dos exércitos A minha alma suspira e desfalece Pelos teus átrios O pardal encontrou casa Andorinha, aninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Bem-aventurados aqueles que habitam em Tua casa Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios Vale mais que mil O pardal encontrou casa Andorinha, aninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Pois o Senhor é sol e escudo Na graça e glória Não negaram, tem algumas que vivem Corretamente O pardal encontrou casa Andorinha, aninho para si Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Eu encontrei teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu Rei meu e Deus meu Amor Oh, 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 oh